Quando a pessoa mexe em alguma magia, alguma energia contrária para você, pode contar que o seu anjo de guarda está virado. Então, tem que desvirar o anjo da guarda. São coisas que acontecem direto. Como é que faz para desvirar o anjo da guarda? Passa macumba aí para o povo. Não, esse tipo de macumba aí, isso aí... Aí é umas coisinhas assim... Não, mas também você pode fazer a proteção. Uma das coisas que eu falo para as pessoas é que ela pegue uma vela... Ó, gente, você vai pegar uma vela e vai pensar de tudo de negativo que está acontecendo na sua vida. Você pegou uma vela e aí você vai pegar aquela vela e quebrar em sete pedaços. E vai, ó... Outra, outra, outra... E na hora você conversa com o seu anjo da guarda. Se aproxime de mim. Vem para perto de mim. Você coloca um copo com água, com açúcar para ele se aproximar e coloca uma vela. Aquela vela que você quebrou, você vai despachar num lugar ou vai colocar num lugar onde você não pode passar durante sete dias. Pronto. Você já desvirou o anjo da guarda e já está com ele do seu lado. Porque muitas vezes isso acontece e a pessoa não percebe. E outra coisa, gente... O amor. O amor é uma coisa assim que você tem que estar sempre se defendendo. Porque quantas pessoas aí, gente, na carência e às vezes ela se apega numa pessoa errada? Aos tranqueiras. Aos tranqueiras. Aí ela fala... Pô, como é que eu cheguei nisso? Porque a carência, gente... E as... Olha, gente, cada vez mais o homem anda com mais lábia. Ele anda com mais lábia para enrolar as mulheres. Hoje em dia as mulheres estão com mais lábia também. As mulheres nem se fala. Não. Na verdade, gente, tem muito esse negócio da mulher porque a mulher é o seguinte. Ela tem um pensamento só. O homem não. Tem dois. A mulher tem uma cabeça só. O homem tem duas cabeças. Mas uma... Ela não foi direta. Gente, eu não ia falar isso. Está vendo? Por isso que não presta nós dois. Parece que a gente está na sala de casa, gente, conversando com mais dois. Ela pegou na hora. Está vendo como que é? Eu fiquei vermelho. Olha, jovem. Eu já virei um camarão aqui. Ah, gente, quando você achar que o homem não presta, sabe o que você faz? Pega o meu curso lá para iniciante, tira três cartas e vê se o cara presta. Olha.